Minhas irmãs, meus irmãos, Belém é uma palavra que significa a casa do pão. Grétio encena e visualiza o pão vivo descido do céu, o pão da vida. Eu citei já o dicionário franciscano e volto a lembrar que no dicionário franciscano, a partir do evangelho de Lucas, o verbete diz assim, posto no presépio, isto é, o corpo de Cristo sobre o altar. Aulred de Rivô, abade cistercense do século XII, grande místico medieval, escreve, o presépio em Belém, o altar na igreja. Não temos nenhum sinal tão grande e evidente do nascimento de Cristo, como o corpo e o sangue dele, que consumimos todos no santo altar. E aquele que uma vez nasceu da virgem, o vemos todos os dias imolado por nós. Por isso, irmãos, corramos depressa ao presépio do Senhor. Então, a comparação entre Belém e o altar eucarístico ocorre em vários autores do século XII, como, por exemplo, Honório de Autum, Hugo de São Vítor, São Bernardo de Claraval, Zacarias Crisopolitano, Guarniero de Rocheferd, Guérrico de Agni, Humberto de Parma. Num sermão de Natal, por exemplo, Guérrico diz, irmãos, também vocês encontrarão hoje um menino envolto em faixas e colocado no presépio do altar. E Pedro de Blois, quase que contemporâneo de São Francisco, usa praticamente as mesmas palavras. Irmãos, mesmo que vocês não sejam pastores, assim mesmo verão hoje o nosso pequenino, que muitos reis e muitos profetas quiseram ver, e vão vê-lo colocado no presépio do altar. Não numa aparência de glória, mas envolta em faixas. Então, a ideia eucarística do presépio é comum nos escritores do século XII e século XIII, e foi retomada por artistas, por miniaturistas, por escultores e pintores. Então, a originalidade de São Francisco de Assis está em conseguir traduzir em formas plásticas, simples e realistas, ao alcance de todos, a atualização do mistério do nascimento histórico no mistério eucarístico. Então, o Francisco foi original na representação da natividade do menino Deus? É uma pergunta. Existiam já algumas representações dramatizadas, mas eram mais ou menos em forma de jograis para a liturgia, eram só palavras, representações do nascimento do Senhor. Existia isso antes de Francisco. Mas temos que destacar que também a adoração dos pastores e dos reis magos, isso nem aparecia muito, mas também colocavam em evidência a matança dos inocentes pelo rei Herodes. Isso já acontecia no século X, mas a representação era exclusiva para atores clérigos sem participação de mulheres. Eram celebrações luxuosas e extremamente solenizadas. Agora, em 1161, Gerhard de Heichensberg investiu contra esse costume, argumentando que era uma dessacralização do texto evangélico. Então, o monge teve apoio da eclesiologia da época, pois não podia se aceitar que homens representando figuras de mulheres estivessem ali. Agora, diz Cesário von Hust, no dicionário franciscano, a celebração natalina de Greccio, como nos é relatada pelo testemunho histórico mais antigo e mais consistente, isto é, de Tomás de Celano, parece não ter nada ou quase nada de ligação com as representações sacras acima equivocadas. Sem levar em conta o fato que na Itália, salvo em algumas cidades do norte, estas representações sacras eram quase que desconhecidas. Então, a celebração de Greccio se distancia enormemente de tais representações, pela simplicidade de seu estilo, a pobreza dos meios e a pureza da fé. Legenda Adriana Zanotto